Não vá para a cama com a mochila nas costas. Você já deve ter ouvido essa frase. Significa que você precisa aliviar os seus fardos ao final de cada dia. Descarregar o peso, por abaixo, como se diz lá no Nordeste, arriar a cangalha. A cangalha das mazelas da agitação de uma vida apressada e descansar. Esvazie sua mochila da ansiedade, do ressentimento, da mágoa. Seus pesos desnecessários. Alivie o peso da amargura, das lembranças doídas, do coração apertado por não ter perdoado a quem precisava do seu perdão. Tire a sua mochila pesada das costas. Não durma com o peso de uma vida mal resolvida. Cuidado com o que você carrega. E outra coisa. Para de carregar o peso da mochila dos outros. Que mania é essa de carregar o seu peso e o peso dos outros? Cada um tem a responsabilidade de assumir o resultado de suas próprias escolhas, os seus B.O.s. Então não queira carregar o problema dos outros em sua bagagem. É claro que você pode ser solidário ao irmão mais fraco, estender a mão a quem precisa se levantar, orientar, aconselhar a quem estiver precisando. Mas, por favor, não carregue você sozinho a mochila dos outros nas suas costas. Já basta a sua. Hashtag fica a dica. Vida leve sempre. Deus o abençoe.